Vem aí a Miss Bela Regional e a primeira Copa Society do Espigão do Leste que está a 145 km de Confresa. E convidar a todos para a primeira Copa Society do Espigão do Leste e também a escolha da Miss Bela Regional aqui do Araguaia. Então a gente está envolvendo e contando com os parceiros, porque hoje só através de parceiro. A Copa será realizada de 9 a 11 de maio em Espigão do Leste, é mais um palco de um grande evento. E a premiação, como é que é Jatabelo, tanto da Miss Bela Regional e da Copa Society? A Miss Bela é R$ 1.500,00 em primeiro lugar, segundo lugar R$ 1.000,00 em terceiro lugar R$ 500,00. Da Copa Society, primeiro lugar R$ 3.000,00 em segundo lugar R$ 1.500,00 em terceiro lugar R$ 500,00. Ou seja, quem quiser participar aqui de conflitos, tanto da Miss Bela ou da Copa Society, é só entrar em contato com esse telefone de vocês. Então, por enquanto, a gente está aí só fazendo apoio, patrocínio e depois a gente vai estar passando um telefone no 1050-3459-1050, falar com o JB ou com o Mazin. Quando estiver tudo pronto, já para deixar a ficha de inscrição, acredito, com o pessoal da Ação Social ou com o secretário de Esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho